Aonde você arrumou esse chocolate? Ué, comprei, por quê? Dá um pra mim! Tá bom! Dá mais um? Nossa, você já comeu? Já! Menina, você tem que comer devagar, mastigar, sentir o gosto, não comer desesperada, não! Não brinque comigo, não faça assim! Eu não tô brigando com você, só tô te ensinando! Você não manda em mim! Ai, meu pai amado! Me dá mais um logo, não vou dar também! Quero, 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 quero! Ô, mãe! Ah, meu Jesus, já começou! Elas podem ficar um minuto juntos que já brigam! Quer que eu grite de novo ou você vai me dar, mas vai ficar querendo! Eu não vou dar! Ô, não precisa porque eu já tô aqui! O que tá acontecendo? Ela não quer me dar um palitinho de chocolate! Brigando por causa de comida, dá um pra ela, filha! Mas ela já comeu! Dá um pra ela! Ai, essa menina não pode ver eu fazendo nada, tudo ela quer fazer também! É impressionante! Hum! Toma, garota chata! Também! Não quero mais! Yeah! Pronto, filho! Por que você não vai lá fora um pouco? Vai ficar só aqui dentro! Tá bom! Mas pode levar o celular? Pode, mas... Toma, cuidado! Eba, tá bom! Olha só a mãe pra senhora ver que ela faz tudo de propósito! Tadinha, filha! Tenha paciência com ela, ela é criança! Ah, eu queria brincar com alguém! Não tem nada pra fazer aqui! O que que é aquilo ali? Nossa! 50 reais! Eu vou correndo contar pra minha mãe! Mãe, sabe o que me aconteceu? Que foi de novo! Eu achei... 50 reais! Filha, isso daqui não é 50 reais, isso daqui é 5 reais! Ah! Onde você encontrou isso? Lá na rua! Legal, mas agora a gente precisa entregar pro dono! Tá bom, mãe! E cadê meu celular, filha? Não acredito! Eu acho que eu esqueci lá na rua! Corre lá pra pegar! Sumiu! Onde foi que eu deixei? Nossa, eu tô ferrada! Mãe, desculpa! Eu acho que roubaram seu celular! Eu sabia, eu sabia! Foi sem querer, mãe! Eu juro! Tá vendo? Agora não adianta chorar! Isso que dá ficar fazendo intriguinha! Filha, fica na sua! E agora quem será que roubou? Vamos lá procurar! Eu não vou cegar enquanto eu achar esse celular! E você vem também! Ah, tá bom! Foi bem aqui que eu tava, mãe! Filha, você não trocou meu celular por 5 reais não, né? Não, mãe! Eu juro! Mãe, se a gente ligar pra ele? É! Mãe, se a gente ligar pra ele? Essa ideia foi minha! Vocês não vão começar a brigar aqui, né? Dá aqui o celular! Deixa eu tentar ligar! Tá chamando, tá chamando! Alô, moto? Alô? Alô, quem tá falando? Você gostaria de falar com o quê? É a voz da Valdete! A Valdete foi ela! Valdete? Ela desligou! Coisa louca! Eu já sabia! Tinha que ser a Valdete! Oi, Valdete! Oi, amiga! Valdete! Deixa eu te falar! Por acaso você encontrou algum celular na rua? Celular? Eu não! Nossa, um celular novinho! Hoje é meu dia de sorte! Eu nunca vi um desse! De quem será que é? Bom, agora não importa mais! Vai ser meu! Não, não achei não! Por quê? Porque minha filha perdeu meu celular ali em cima, sabe? Poxa, que pena, tá? Tomara que você ache! Eu tô indo porque eu tô atrasada! Não, Valdete! Espera, espera! O que você quer? Tem certeza que você não encontrou nada! Eu já falei! Mãe, liga pro celular! Ai, tá entendendo! Pra quem que você tá ligando? Alô, moto! Então, Valdete! Acho que o seu celular tá tocando! Você não vai atender? Melhor não, né? Vai que é cobrança! Chega, Valdete! Devolve logo meu celular! Não, tem celular aqui não! Tá doida? Tem sim, mãe! Aquele celular que você achou lá em cima, perto da casa do Tivaldo! Tá vendo? Anda louco, Valdete! Ah, tá bom, tá bom! Tome o celular, velho, cair de pedaço! Sendo velho ou não, isso é meu, não é seu! Quando você encontra alguma coisa na rua, você tem que devolver pro dono! E vê se toma jeito, Valdete! Tchau! 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 Obrigado.